Aí, é o baile dos vigaristas É o DJ Menada 17 que tá no comando Hoje eu começo a filha da puta Meu peru, tá cheio de ódio Estrela moscada, vai atacar Hoje eu começo a filha da filha da filha da filha da filha da É o DJ Menada 17 que tá no comando Hoje eu começo a filha da puta Meu peru, tá cheio de ódio Estrela moscada, vai atacar Hoje eu começo a filha da filha da filha da filha da filha da E aí 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 E aí